Olá, hoje eu gostaria de propor um exercício de aquecimento relativamente simples, que eu gosto de chamar de vamos acordar o som do instrumento. Por exemplo, isso pode acontecer no primeiro momento do dia que a gente pega a gamba pela primeira vez. E aí a gente faz esse aquecimento. Então, a primeira coisa é a gente selecionar duas cordas soltas, que eu proponho que sejam as cordas centrais do instrumento. Na gamba abaixo, a corda dó e a corda mi. Se você tiver uma tenor, será a corda fá e a corda lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é não pensar em pulsação e tentar utilizar o nosso arco o mais lentamente possível em cada corda. Tanto no pussé, quanto no tiré, ou a ponta e o talão. E o que eu vou buscar com isso? Um equilíbrio sonoro, ou seja, tentar deixar o meu som o mais similar possível do início até o fim. Buscar fazer esse exercício bem lento. A segunda coisa que eu vou pensar é o que o meu ombro, minha mão e o meu braço estão fazendo. Eles estão totalmente envolvidos nesse movimento. Então, como que eu posso deixar o meu ombro e o meu braço bem relaxados e ter um som consistente? A dica que eu dou, eu gosto muito de ter uma imagem onde eu penso que quem está levando o arco é a minha mão e não o meu braço todo. Dessa forma, eu consigo deixar o meu braço relaxado e imaginar esse peso do meu braço na minha mão. Meu terceiro objetivo com esse instrumento é manter o meu arco paralelo ao cavalete. Eu sugiro que quem tiver um espelho e não tiver muita prática em tocar gamba ou for um iniciante, que pratique esse movimento do arco na frente do espelho. Uma dica que eu dou é imaginar que a nossa mão, independente da corda que eu estou, ela está sempre na mesma altura. Então, meu arco fica sempre paralelo ao cavalete. A próxima etapa desse exercício é a gente fazer um exercício de cordas soltas em todas as cordas da gamba, começando com a mais grave e sempre fazendo em cada corda ponta e talão, ou pussé e tiré. Então, eu sugiro que, de novo, a gente pegue os nossos objetivos lá do primeiro exercício, tentando manter uma igualdade de som do início ao fim de cada nota. Se quando eu for mudar de corda eu precisar reposicionar meu braço ou ver se está tudo no lugar, dê uma pequena pausa, vai com a sua crina para a próxima corda e aí sim você toca. Quando você tiver certeza que o seu braço está relaxado, o seu arco vai ficar paralelo ao cavalete. E eu vou deixar aqui, junto com esse vídeo, um anexo de uma partitura editada por mim de uma sugestão de exercício de corda solta. Qualquer coisa é só falar comigo. Então, por hoje é isso. Eu queria pedir a todo mundo para, de novo, nos seguir nas redes sociais, Associação Brasileira de Viola da Gamba. Lembrando que a gente tem uma página no Instagram, tem a nossa página no Facebook e agora tem uma nova plataforma onde a gente gostaria que todo mundo se cadastrasse para a gente saber quem está por aí. Se você tem algum tema, alguma coisa que você gostaria de ver nos nossos vídeos semanais, fala com a gente. Ok? Então, por hoje é isso. Tchau. Tchau.